Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui Interessantíssimo porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve A gente não quer saber de dar xilique Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado meu mano Com vocês acompanhando o canal a gente fica feliz E faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro Killer O louco, o maluco é matador Matador BR Por isso depois que o salve é do Junior Que se você abreviar vira JR Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, obrigado até o próximo vídeo Olha esse gordo fim Levanta a mão quem acha que ele engoliu os dois ou treme em si Devolveu a rima que se engoliu no cabelo Demorou Eu faço a minha rima com o rap Que assim que eu vou E por isso mesmo hoje vocês perdem as esperanças Sou muito eu mesmo Mato os três e troco o nome do centro balança Ô! 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 Fala, chora, boca doido, pra mim você é um bombom O seu rival no sorrel deve ser o colesterol A minha vida é o seu pai, que é uma da mais rara Quem sabe se você chegou na vida, moleque, manda-me vocês cantarem O rival é o colesterol, suave no fim, o rival é o colesterol O seu é o seu QI, você é o seu pai, eu te dou a mão Esses são os três MCs, os três burros Olha como é que eu chego mandando, tá legal, mano agora eu vou remanar aqui com attitude É, mas me sping e frou, porque se o seu pai se investe e fude Poço, 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 poço O meu vídeo da caixa eu não compartilho, ou então pode, barra que depois vai morrer E o MC que me copia nesse momento acho que não vai me matar O cara que me copia, ora são mano ver se me entenda Esse fogão no que cê tá fazendo fazia Quando você era o gordinho do raio da penha Na batalha da praia, quando babava meu saco E nem sabia encaixar no beat Foi o casim, que hoje passa de barreto Mas antigamente falava tudo por favor chamando beat Primeiro nunca chamei full beat E olha só mano da liça eu vou te dizer É que nessa batida mancha viola É só nessa parada eu vou explicar pra você Mano, é que cê se acha o mal da mão Não é sé que é parada Mas quando eu te dei um pau no barril Dá pra em cima do treco, você não fez nada Você não me deu um pau pra você Dá pra essa resenha que eu vou te explicar O Gisele tava lá, agora você perdeu lá na primeira fase E na final só não tava pra disputar Esse é muito ágil Cê não me deu um bar e eu ganhei um Só me engana na batalha de dupla Que o resultado foi duvidoso e não foi de um homem Só que é tipo assim Eu ganhei você dentro do seu barril E você sai o puto p*** meus amigos Ou não vou tá em mim E aí E aí E aí Mano, sabe que se o cara Que ele sempre tem que arranjar um problema Meus amigos nunca votam em mim Você quer levar os seus E quando eles votam em você Você fala valeu a pena Eu vou com meu puleiro e você fica no quase Aquele puleiro que você nunca passou nem da primeira fase Tu quer falar de mídia hoje, cê ficou na pior Aqui não é questão de mídia, nem questão de seguidor Aqui é quem faz o hip hop pelo amor Se seguidor fizesse a gente ser o mal nos bons Se a Luz não teria doze, Ritter teria milhões Isso é reforça, mano, e aqui eu falo pra tu Cê quer me chamar de M-Name, mano, namorão Agora eu gasto tudo agora na sessão do instrumental Eu sou M-Name do filme Ant Miley E hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline Só que cê tá ligado, cê é ideia, não tem ideia Te mato nesse improvisado, você é bonito, mas quando você tá calado Nossa rima que se encaminha, ia falar que você é bonita e ia ser mentira minha Você fica levada, eu só namoro com você porque eu não tava arrumando nada Os caras já tem um braço de cabeça, rima que é boa, sabe que é uma lenta Ela foi lá em casa, agora a dozó, aproveitou e levou a cortina da minha vó Só que uma fita, tava uma maquinha, vou te explicar Só tão contigo, nunca tava lá, não sei transar Mas era dança Eu não fui transar, só que essa garota Ainda foi transar em volta, que era broxa É bom atacar todos os MC, né mano? Essa porra é batalha de trio, cês tão cegos Pelo visto, aqui é o Tom e Jerry, cês querem me atacar ou eu tô atrapalhando a sua DR? É bom atacar, então relaxa, que o cara pediu já arrumou tudo em cima da gente Maluco, então eu faço mais, cê quer atacar Deixa eu dizer, cê não tinha medo de aldeia, mas hoje passa a ter Tá ligado até porque, não mais, fica em casa Cê veio do Amazonas, mas aqui cê não tá em casa Aí mano, vou te contar um segredo, qual é o MC que vai me fazer temer? Porque esse daqui até agora eu não tô com medo Esse doacato do nacional, desculpa amigo, agora você entende o que é o rap nacional Só que você fala bem, mas só gasta saliva Eu nem te mato, quem te mato é falta de expectativa Se é que cê entende, eu não preciso Eu sigo nessa fita de esculacha igual uma chuva de granizo É a falta de expectativa, mas o rap tá aí pra isso Quando não tem ele que salva a sua vida Ou seja, você não conhece, você não vê do morro Tá apanhando amigo, pode pedir socorro Vem comigo mano, que eu faço flow Fica descanso, fica todo mundo mexendo no celular Quando tá assistindo a merda do seu show Tá de sacanagem, meu mano Se a gente tivesse enquanto agora nem proviso Tá de sacanagem, eu quero ver o dia que você vai falar Cê tá ligado, meu mano, que eu analiso Então deixa cá aqui pra mim Que meu rap nunca se esconde Conta no meu show, tá o geral de canto Conta para mim, o seu show vai ser aonde? Tá tranquilo meu mano, MC Tyler que faz o verso Tá de sacanagem, vem comigo, tu gosta de desmerecer Meu mano, vai ser inverso Sabe por que meu mano, você falou do meu show Eu não sou moleque, mas pra fazer um show igual o seu Meu mano, eu prefiro é sair do rap Meu amigo, dessa forma, sabe que tu cai Dá uma licença, pega na minha peça Uma para a esquerda ou para a direita e comédia Vai, sai Não vê ninguém te segurando Sai Aproveita que não tá improvisando Então tá suave meu mano, eu não sou careta Agora a DMZ fica cantando em inglês Pra ninguém entender a merda da letra Quem é o próximo da lista, mano? Como pode? Quem tá me perguntando o cante É o Eminem ou o Nock? Fez um soco, o Nock, repara Não deu pra saber se era feat ou o som solo do cara Pode crer, seja assemelha Vou cortar seu pescoço porque eu sou bandido Da luz vermelha Ae Mano, eu tô morando Se eu sou o Nock, por que você tá me imitando? É, verdade se fez Até essa poxa lá, ele mora Não foi o Nock que fez Mano, então pode pá Pela mais o saco dele pra ver se no Instagram ele vai te exaltar Que rimar batida, Drew Vai tomar meu cu Então devolve as joias que cê pegou do Dudu Ae Eu vou no meu caminho Nenhum pai se fechou que ia produzir com o Leozinho Que eu peguei do Dudu Menino, deixa eu falar um papo pra tu Devolvo esses ice Repara que no embate Aí cê devolve as imas que rouba do Krauk Sem maldade? Que que o Krauk tem a ver? Cê tá com saudade? Ae Que mentalidade burra Última vez que ele colou, cê abaixou a bola e tomou uma surra Eu faço improvisação Falou mão pro cara pra caralho Depois deu um abraço e falou Krauk, cê é meu irmão Não era a parte negra do mar sem caô Porque a parte brava amarilhar cheirou e virou parte e empolou O bagulho é muito sério, Johnny mede brasa Você queimou e sua mão cheirou a cinza da casa Ae, MC Jô, que pega no baguco e se liga, parceiro que você vai voltar de ré Você sabe que a vida é forte A blusa minha é bermuda de Doug e o tênis é de orante O Mc Jô, que nem o drama que pega roupa emprestada Cê sabe, você é um escuto Sabe que a marca da sua roupa é Dois outros Ae 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 A 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 Eu não sou marumba E a sua ex quer mais rodada que pratinho de micro-onda Você não precisa ser doido de caramba E a minha doida vai jogar mais água Não está legal improvisada Porque eu sou sujeito homem A sua ex é igual amendoim Todo mundo come Eu sou doido de caramba E se você não entra mais água Eu não vou improvisar O meu rei tem grande Na moral Poder te apertar E vai às casas do morro do Vindipal Porque é sem deboche É a casa branca De quatro só estava dando para o MC Orochi Minha gente Ele vai descer do salto Eu sou espanador E limpo essa sujeira do palco Se liga a mano Vai pedir verdade Vai chegar de escola Vai sentar no poste Trabalha na Colômbia Vai fazer clipe com o Orochi Tá de sacanagem meu mano Eu vou falar Chamo-se a mãe Chamo-se a mão do bem Além de invejar os caras Ele manda a giva dele também Você tá ligado? É pedido de ordem Isso eu fico do clavado Falou que eu me exalto no bagulho Menor eu te humilho Quem me exaltaria Você chegar na batalha E vir falar de filho O bagulho é muito doido meu mano Se liga parceiro Agora no incentivo Você tem que agradecer a Deus Ao lado Por hoje você tá vivo Eu tô vendo muito doido Eu sempre quero ver Fazendo a frustração Você tá me ameaçando de morte Bate de frente com o menor Porque aqui tem disposição Fala, 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 fala Tá se doendo Fala depois da batalha Da aldeia sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Aê, esse é o MC Nel Tá correndo mais do que o posto jurado O caralhante Nel Não seja inteligente Eu batalei nesse dia Eu recebi a chave quente O bagulho é muito doido meu mano Eu não tô ruim Eu fico aí na sua frente E eu falei Vamos resolver aquele derrota Falando Eu tô de cabeça quente Tampo reto Sem calar na parada Eu falei Nem vem calar comigo Que o pulando tentou Eu vou te amassar A porrada Eu sou MC Johnny E hoje eu sou MC Johnny Eu sou MC Johnny Ele é MC Johnny Ele é MC Johnny Mas de onde eu vi MC Nel Resolvi na porrada Resolvi no MC Johnny Hoje eu vou te amassar São Paulo Mano, na moral Vai pra puta que pariu Porque, Thiago, você tá chupando Meu estado Eu acho que a elícia é vaga Na batalha de trio Não adianta você chupar Agora eu não tô César pra carregar Eu vou rir, mano Sua rima tarde, enfeite Eu é o César que já cula na tua cara Tu olha pra ele e fala Leite Joga leite, 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 leite Que que tu achou noventa Empolgante Você sabe que aqui você não estressa Eu achei que seu nível era maior Pra me ganhar você também apertou Pro Dom César Sabe que pra mim você é um infeliz Ei, cê quer falar Se alguma coisa eu falo o nome Cris Que eu ganhei no Interestadual Igual você no QG também levou um pau Eu vou rimando aqui na improvisação Eu não aperto o botão César O César que aperta seu botão Ei, ei, ei Tem mais um, ei Vai pra puta que pariu Tu encranos, punhetinho Ouvindo canção infantil Falou de panela eu vou improvisar Porque se tem uma panela Você não sabe cozinhar Aê, vai ser o meu Vanessa Que a proposta Só queria falar que o seu miújo É uma bosta A gente tem cala de comida, meu talento é um estampo Só que você não consegue nem tomar banho Só que você tá ligado e sempre vai ser anda sujo Eu não sei tomar banho, agora eu vou improvisar Só porque eu colei com você pra me lavar Ae, cês sabem, sou preguiçoso pra cacete Não quero tomar banho, Nath, passa o sabonete Ela não deixa eu sair de casa É só a noite quando eu vou pra batalha da veia Ela olha e fala, Micael, não saia de casa Não saia de casa pra eu pegar aquela mina feia Ei, só no caso, né, meu bom, não fazer não enfrentar Eu, chega pesado, meu mano, você com esse óculos, mano Eu não vejo nem embrei Só que você está ligado, mano, que você é filho de Deus Fui conhecendo a sua onda, ela perguntou se você fez o óculos pra pegar Só falando merda, na batida eu não me calo Cansou de apanhar pra mim no Rio e veio apanhar em São Paulo? Essa é a ideia, moleque chorou O bagulho é sério, você é um falastrão Olha só como ele é retardado Chegou aqui pulando e vai sair arrastado O bagulho é sério, seu moleque zica Você não faz rima Vai lá pro YouTube e faz detido Eu não faço rima não, eu faço história Eu vou sair pulando pra c**** comemorando a vitória Aí, meu mano, na moral, eu não caio O mesmo jeito que eu entro no palco, c**** eu saio Comemorando minha vitória Que rima inovadora Você vai sair pulando, eu vou te dar uma voadora Não, meu mano, é sério Você vai bailar comigo Vai apanhar tanto que o Gustavo vai ganhar teu amigo Aí, na moral, eu vou falar pra tu Dá voadora e sai pulando Aproveitar e toma o Red Bull Falou de Gustavo, tranquilão Você é Gustavo Lázaro Doi branco e um c****** Isso, esse foi o vídeo de hoje Mas você não tinha dado like no começo Desce o like aqui agora Mas, poxa, aproveita também pra colar com nós Vê nosso trampo humilde ali Pô, tem o link aqui embaixo Se você quiser se inscrever no canal do TH Humilde apresentador aqui do Rimas Elaboradas pra você Coloca com nós, coloca com nós Que vai dar tudo certo, entendeu? Tudo bom Tem vídeo todo dia Todo dia Quer fazer a filosofia, a reflexão A mensagem de hoje, filosófica, a reflexão é Não leve para o lado pessoal Porque até a bola tem dois lados Satisfação é nóis, quebrada Vamos quebrada